Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como sair do erro do Artail aqui, entrar no jogo de boa, sair desse estresse e no final ainda vou mostrar pra vocês uma ferramenta pra você tirar o lag de vez do Artail, pra você rodar o jogo lisinho, sem problema nenhum. Fica com o vídeo aí, valeu! Então pessoal, estamos aqui com esse erro no Artail, não se desespere, vamos resolver agora. Vou mostrar pra vocês como é que tem que fazer. A gente não vai ficar no Impostor Awards, a gente vai pro site da Nexon, onde a gente tem nossa conta da Nexon. Vamos lá, eu vou deixar o site da Nexon na descrição, mas é nexon.com. Você vai entrar, vai fazer o login com a sua conta, a sua conta é a mesma do Artail, né, claro. E aqui você vai em senha e segurança, a gente vai ter que fazer esses dois aqui, o autenticador e a verificação por SMS. Vamos lá, ativar. Você vai receber um código no seu e-mail, você coloca ele aqui. Pronto, segundo passo, vocês vão baixar no seu celular, Google Authenticator. Esse aplicativo aqui, muitas pessoas já devem ter, muita gente que mexe com cripto e Exchange. Você vai abrir o aplicativo. Eu não vou conseguir tirar a print aqui, porque ele bloqueia a print no aplicativo. Mas você vai baixar o aplicativo, vai fazer a sua conta, faz login com o Google. Beleza, aí quando você estiver na tela principal, você vai clicar no maisinho que tem lá embaixo. Vai clicar em fazer a leitura de um QR Code e vai ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Caso você já tenha outros códigos já cadastrados no aplicativo, ele vai lá para o final. Vai aparecer lá embaixo, Nexon, dois pontos, seu e-mail. E embaixo vai aparecer um código de seis dígitos e você vai colocar. Aqui você pode colocar um código de backup. Eu acredito que se der algum problema você perder o aplicativo, não sei, você pode acabar recuperando. Então você coloca sua senha aqui de novo do login da Nexon e obter. Aqui você pode baixar. É bom anotar sempre num papel, nada de cheirar foto. Pronto, o autenticador já está confirmado. Agora quando você for fazer login, provavelmente você vai ter que entrar nesse aplicativo de novo e digitar o código igual você fez agora para poder fazer login. Agora vamos fazer por SMS. Clica em ativar. Você vai lá no aplicativo que você acabou de fazer a configuração. Agora você vai, na prática, colocar como se estivesse fazendo login mesmo, né? Vai colocar agora o mais 55 aqui, que é do Brasil, e seu número de telefone. Espera só para você receber o código. Ó, já recebi aqui o meu, vou colocar. Pronto, seu número de celular foi vinculado com sucesso. Aqui se você quiser receber notícias e tal, direto no seu telefone, eu não vou colocar não. Senão vai ficar um saco, né? Agora eu vou voltar lá para o jogo, para o MeepleStory, para o Worlds, e ver se eu já consigo logar no Artail. Pronto, estamos aqui no jogo, vou descer aqui, Artail. Ó a musiquinha, ó a musiquinha. Pronto, já estamos de volta. Não precisa se desesperar, galera. É só logar, vocês vão ver que vai entrar tranquilo. Você está verificado. Para você ver que tem bastante gente com dúvida, olha só quantos canais livres tem. Bastante, né? O pessoal está fazendo ainda, então não se desespera não. Ah, e pode verificar no seu inventário aí que você ganhou um cupom de 2x. E uma TPROC5, né? No caso, essa VIP eu nunca usei. Vamos ver para que ela serve. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como tirar o lag que a gente tem no jogo. Como o jogo fica lá nos Estados Unidos, na América do Norte, pode ser que a gente tenha muito delay, muito lag. E eu descobri que com a agite lag que a gente consegue tirar essa latência alta. A gente consegue melhorar a rota. E para aproveitar, a gente está com promoções de Black Friday. Está com desconto enorme no plano anual, cara. 43% de desconto. Eu fiz a assinatura hoje. Já estou testando. Dá para sentir uma diferença muito boa. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Um códigozinho de desconto que vocês vão colocar aqui, ó. Quem for fazer a assinatura, né? Se você quiser pegar um mês ou você tem direito também com o código de desconto a 7 dias grátis de teste. Então, primeiro você faz o testezinho aí e vê se vai funcionar de verdade. Se você vai sentir uma diferença boa. E eu vou fazer a configuração dele agora. Para vocês verem. Então, galera, depois de baixar e instalar, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui, ó. Biblioteca. Vão pesquisar pelo jogo que você quer. No caso, tem uma tonelada de jogos. Você pode usar no LoL, no CS, etc. Você pode vir aqui, ó. MapleStory. Você pode jogar no MapleStory, no GMS. MapleStory 2, que não está mais entre nós. MapleStory da Coreia, que é o servidor parecido com o GMS, só que da Coreia. Mobile. Tem como você baixar esse programa aqui em Mobile. Cara, MapleStory Private. Eu não sabia nem que existia Exit Lag para a MapleStory Private. E o nosso querido, o Word. Você escolhe a região. Pode colocar automático aqui, ó. Coloca automático em todas as regiões. E você deixa ele rodar. Bota aqui, ó. Aplicar rotas. E ele vai fazer a configuração. Vai botar a melhor rota para você jogar sem lag. Então, basicamente, é isso aí. Você pode vir aqui depois, se quiser, tentar melhorar alguma coisa. Muda a região. Bota manual. Configurações avançadas. Dá para você marcar a sua opção aqui, para ver se melhora alguma coisa. Mas, enfim. Só fazendo isso aqui, o jogo já melhora muito. Seu ping abaixa para caramba. Então, faz o testezinho aí de sete dias, vê se você vai gostar. E deixa o like no vídeo, galera. Um abraço aí. Valeu. Falou.